Momento Saúde e Nutrição. Nos estúdios da Liberdade FM, Carla Metzner representando toda a equipe, amigos e clientes da Nutrivida e também através do Instagram Nutrivida Espaço Saudável SAK. Bom dia, Carla. Bom dia, Dani. Bom dia a todos nossos ouvintes. Tudo certo? E quem nos acompanha nas redes sociais, né? Acabou o mês. Acabou o mês. Acabou o mês. Hoje é dia trinta, isso aí. Rumo a dezembro. Rumo a último mês do ano. Gosta do mês de dezembro? Que maravilha. Ah, é um clima tão gostoso. Eu gosto. Assim, parece que é uma coisa diferente, né? Eu falo assim, hoje, inclusive, eu acho que tem a abertura de... Tem, às sete e meia da noite, a abertura das... Inauguração das luzes. É, eu ia pedir, como que fala? Inauguração das luzes, né? Eu falo assim, é tão gostoso pra gente, assim, poder passear, ver as luzes, as crianças gostam, os adultos gostam, né, Dani? Gostam. Pra você ir na praça, aproveitar, né? Nossos espaços estão tão bonitos e claros, né? Tão gostoso. Vencemos aí essa... Esse período difícil da pandemia, né? É. O luz ainda tá entre nós, mas já tá bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo, né? Mas, assim, eu fiquei tão feliz, assim, de... De estar vendo, assim, a... Né? A administração colocando tudo isso. Aham. É... Vendo toda essa decoração e hoje, né? O pessoal se reunir, fazer toda essa movimentação. Sim. É muito bom, né, Dani? É muito bom. Porque foram, assim... Imagina, eu acho que ficamos um ou dois anos, né, que não foram feitos, né, o... Tudo isso. Mas é gostoso, né? Um clima gostoso, eu adoro, né? Então... E aí vamos também movimentar a Nutrivida, vamos fazer uma cesta linda de Natal. Claro. Pra quem está comprando, preencher o cupom, concorrer, né? Todo mundo gosta de um presentinho, né? Ah, gosta. Então a gente também vai fazer lá na Nutrivida. Combinado, então. Ô, Carla, toda toda quarta-feira você vem aqui pra conversar com a gente sobre um assunto legal e hoje você separou a chia pra gente conversar. Pois é, a semente de chia. Eu já falei, na verdade, assim, da semente de chia, mas faz muito tempo, porque, assim, teve uma época que ela, assim, ela saiu, assim, nossa, e agora é esse o... A novidade. A vibra, a novidade do momento. E aí, assim, muitas pessoas usavam errado, né, e achavam que o emagrecer tomando só chia, e assim, existiu vários mitos, várias coisas, né? E aí eu trouxe ela, assim, pra até explicar sobre os benefícios, porque que nós, como que nós devemos usar? Por que devemos usar, por exemplo, a semente, eu trouxe ela aqui, pra quem está acompanhando no Instagram, a sementinha. Ela é bem pequenininha, né, Dani? Bem miudinha, assim, uma corzinha cinza, tem algumas que são branquinhas, mas é uma bolinha, assim, super pequenininha. Isso. E aí, temos a farinha de chia, né? Então, olha que interessante, né? E também temos as cápsulas de chia. Você viu que tem várias versões. Aqui, nesse que eu trouxe, não é só a chia. Hoje eu estava sem a, só a chia, mas é, nessa composição aqui, ele tem óleo de cártamo, coco, daí tem a chia junto, o cromo. É um produto que ajuda a eliminar a fome. Então, bem, bem legal. Mas o que eu quero falar da chia mesmo, é a questão, assim, dos benefícios que ela tem, depois eu vou falar a diferença delas, né? Tá. Porque, assim, a chia, ela tem muito ômega, ômega 3, principalmente, fibras, riquíssimas, né, em fibras, o cálcio, ela tem muito cálcio, então, assim, pessoas, por exemplo, que não tomam leite ou precisam numa reposição de cálcio, devem usar chia todos os dias. Ela é fonte de cálcio, então? Então, ela é muito riquíssima em cálcio. O magnésio, o potássio, ela tem proteína. Então, assim, pra quem faz atividade física, eu adoro indicar, assim, atletas, por exemplo, antes de você ir pra academia, se você não come nada, tome, então, um copo de água com chia, ou coloque uma colher de chia no iogurte, coloque na banana, porque a chia, além de ter essa proteína que eu falei, ela dá uma energia rápida e duradoura. Então, você vai ter mais energia pra você ir lá fazer teu exercício. Entendi. Então, assim, e é real isso mesmo. Se você toma ela, assim, de manhã, eu gosto também de colocar, assim, quando eu indico, né? Assim, até eu gosto de comer um pãozinho, às vezes, integral, aí você passa um mel, alguma coisa assim, ou até um azeite de oliva no pão e você joga a chia por cima. Ou pôr uma torradinha. Ou uma torradinha, ou a tapioca, ou quando você faz teu ovo, você pode só fazer teu ovo, melete, colocar chia. Então, esse hábito, nós temos que criar, de estar introduzindo esses alimentos, porque são alimentos funcionais que fazem bem pro nosso organismo. Tem um benefício. Então, além desses benefícios, ele é, vai ajudar, assim, a reduzir colesterol, triglicerídeos, a fazer esse controle da glicose, porque ele absorve, né, essa gordura, esse açúcar que vai ficar ali na circulação e não deixa com que fique circulante ali na corrente sanguínea. Então, por isso, né, o efeito da fibra mesmo, né? Ele controla a pressão arterial, como eu falei do cálcio, ele vai ajudar nessa reposição óssea mesmo, vai nos ajudar a nos prevenir desse envelhecimento precoce, né? Que ninguém quer, né, gente? É, envelhecermos com saúde. Isso não tem como não envelhecer, né, Dani? Mas se nós cuidarmos, como eu sempre venho aqui falar da alimentação, incluir os alimentos saudáveis, nós podemos viver muito bem, nós, né, as pessoas têm determinadas doenças, mas eu falo quem sabe cuidar, tendo uma diabetes, por exemplo, um colesterol, se você cuida, faz uma alimentação legal, se é necessário tomar medicação, você vive super bem, né? Então, assim, mesmo estando com aquele problema, pratica atividade física, que aí você consegue tirar de letra tudo isso, né? E ela ajuda muito a melhorar a imunidade, né? Então, assim, como ela te dá energia, lógico, né? Esses minerais que eu falei vão fazer com que você melhore a sua imunidade, evitando com que você fique doente com facilidade, por exemplo, pegar gripes, resfriados, né? Nossa! Tudo isso. Então, assim, ela é excelente. Não, eu tô pensando assim que ela é excelente mesmo porque, pela praticidade dela, né? Que você pode misturar com tantas coisas e porque também é um produto super barato. Isso, exatamente, né? Super em conta, todas as pessoas têm acesso, né? E o legal também, Dani, outro benefício é que ela dá saciedade. Por exemplo, assim, pessoas que querem perder peso ou reduzir a fome, pode tomar antes das refeições, né? Pode pôr na salada, colocar na salada, pode colocar, tomar com água, assim, antes das refeições, né? Agora, tem pessoas, por exemplo, que querem o benefício do cálcio, que nós estávamos falando, mas não podem emagrecer, né? Então, assim, não, ah, eu não quero emagrecer. Então, você vai tomar depois da refeição ou junto com a refeição, tá? Então, não é porque assim, nossa, agora a chia vai emagrecer. Tinha uma época que todo mundo tomava dentro da água, colocava dentro de uma garrafinha de água e saia tomando o dia inteiro. Quando saiu, assim, a febre da chia, acontecia muito isso. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu o efeito contrário. Em vez das pessoas emagrecer, elas engordaram. Por quê? A chia, ela é muito calórica. Então, assim, ela é, em 100 gramas, ela tem, deixa eu ver se tem aqui, ó, 25 gramas tem 76 calorias. Então, ela é calórica. 25 gramas é que dá em torno de umas duas colheres de sopa, mais ou menos, porque ela é levinha, né? É. Então, é, ela é calórica. E aí, se você não souber utilizar, você, claro, vai estar consumindo muita caloria e pode, sim, engordar, né? Então, tem que saber utilizar. E aí, você pode me perguntar, assim, todas as pessoas podem utilizar, né, Dani? Eu ia perguntar por que é que você trouxe a farinha, porque eu desconfiei que alguém não pode usar. Exatamente. Então, assim, ó, pessoas que têm diverticulite, né, que é aquela inflamação no intestino, que, ou pólipos no intestino, alguma coisa nesse sentido, sabem que não pode usar semente. Mas gosto muito de usar a chia, né? E aí, você bate isso aqui no liquidificador, não tritura. Fica grudado em todo o liquidificador. Eu falo, quando eu faço uma vitamina, alguma coisa, eu não gosto de bater no liquidificador, eu gosto de colocar depois no copo, porque pelo menos fica grudado no copo, né? No copo, fica mais fácil de limpar. É, porque o liquidificador, daí tu tem que ficar lá tirando, né? É. Mas, tudo bem, né? E aí, o que que tem? A, 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 pra essas pessoas que não podem consumir, a semente vai consumir a farinha, né? Aham. E a farinha também, a semente, ela faz, assim, o efeito claro, ela também vai pra circulação, se a gente vai mordendo ela, tudo mais, mas é, ela faz efeito, assim, mais diretamente pro intestino, né? A farinha, ela já é absorvida na circulação, né? E quem? Ela já passa mais reto, digamos assim. Isso, então, assim, é legal pra esse efeito de fibras, por exemplo, diabéticos que querem consumir, por exemplo, um, agora vem época de manga, Dani. E os diabéticos você sempre lembra dessa história da manga. Adoro comer manga. A manga é super alto índice glicêmico. Diabéticos não poderiam comer manga, mas é uma delícia, né? E aí, como que nós vamos fazer? Vamos comer manga e colocar farinha de chia por cima, né? Pronto. Resolvido o problema. Aí, você inibe a absorção do açúcar, você faz teu intestino funcionar e ainda está comendo algo bom ali, né? Então, assim, use a farinha daí. E quem tem algum problema no intestino com sementes, tem a opção de usar a farinha. E se não gosta de nenhum desses, opte pela cápsula, né? Então, super fácil. Como essa indústria dos produtos saudáveis está evoluindo, né, gente? Muito, Dani, muito. E às vezes tu está ali vendo algum produto, de repente já tem outro, as marcas vão vindo, né? E chia também existe? Óleo de chia? Também tem. Eu não olhei se eu tinha lá na loja, porque tem vários, assim, tem óleo de abacate, óleo de linhaça, né? Óleo de abóbora, tem vários óleos, eu não me atentei a olhar se eu tinha o de chia lá. Mas tem também o óleo de chia. Olha aí, que bom, né? Sim, porque cada um gosta de uma forma, né? Então, assim, e eu sempre falo, a gente precisa conversar, e às vezes a pessoa não gosta, não consegue engolir essa sementinha, acha ruim. Não, consegue. Eu adoro comer, assim, nas minhas coisas que eu coloco, nas frutas, no pão, qualquer coisa. Eu adoro a sementinha de chia. Anne, prefiro do que a farinha, né? Mas tem gente que gosta. As minhas crianças, quando comem um sorvetinho, alguma coisa, elas colocam farinha de chia ou farinha de linhaça por cima do sorvete. Olha que bom, né? Então, assim, por que não incentivar as crianças a comer dessa forma também? Estão comendo uma gordura, né? Que é de vez em quando, mas nós podemos incluir algo saudável junto. Show! Aí joga a farinha lá por cima, elas adoram, elas pedem pra colocar. Ai, querida! Então, é muito legal, né? A gente pode estar introduzindo isso pras nossas crianças, e é hábito, né? A gente pode estar criando esses hábitos. Que legal, que legal! Chia, um produto aí tão acessível, né? Bem tranquilo. Esse saquinho, tu já deixa pra mim? Esse aqui, sim. Pronto! E aí, a chia, a gente pesa a quantidade que a pessoa quiser, né? Então, aqui eu trouxe um pacotinho, ó, de 190 gramas. Se a pessoa quer só 50... E é um monte, hein? É um monte, dá muito, isso aqui, né? Dura um monte. E se a pessoa quer, por exemplo, assim, um menos, né? Dani, ah, eu quero provar só 50 gramas, a gente pesa na hora, se quiser mais, a gente faz. Outro mix que eu faço, nós fizemos lá na loja, é um mix, assim, de... Que tem a chia também, mas aí eu coloco outras sementes, ele fica num pacotinho bem bonito, assim, daí você chega em casa e mistura, né? É chia, a linhaça, o gergelim branco e o preto, semente de abóbora e semente de girassol. Ai, que delícia! Então, ele está num pacotinho, assim, fica todo lindo, assim, arrumadinho, e aí depois você mistura pra colocar na sua salada, no seu ovo, na sua comida. É lindo. E ele fica muito gostoso. É lindo, né? Além de ser lindo, né? É lindo, é lindo. Essas coisas, assim, que deixam mais coloridas, a gente já percebe, pelo visual, já percebe que tem coisa boa ali, né? Ah, com certeza, e olha, ela está linda, essa chia aqui, ó. Legal. Bem bonita mesmo. Essa aí vai ficar pra mim, então. Essa aqui eu vou dar de presente pra Dani. Aê! Fala que a Dani não ganha presente, rapaz! E aproveita, aproveita, quem quiser tirar alguma dúvida, né? Tem o Instagram, o WhatsApp da loja, 3268-3131, e lá próximo a Praça Santos Dumont. Certinho, Dani? Certinho! Ótimo, Dani. Tá bom? Combinado? Fechou, então. Esse foi o nosso Momento Saúde e Nutrição. Momento Saúde e Nutrição.